Curiosidade, pesquisa de uma escola de design em Nova York mostrou que vestir roupas rasgadas nem sempre tem relação direta com pobreza. Usar uma peça assim tem um significado como demonstrar a rebeldia ou insatisfação, por exemplo. Mas será que os adeptos desta moda sabem disso? Nas calças, nos corpetes, é a moda dos farrapos que invadem as passarelas brasileiras. Nas ruas, a tendência já pegou goste você ou não. Você gostou dessa calça por quê? O que te chamou? Eu gostei porque ficou bem no meu corpo. Quando eu experimentei, ficou bem. Inclusive, ela já rasgou demais e foi minha mãe que consertou mais, porque eu gosto muito dela. Você compraria uma camiseta com furinho? Não, não, não compraria. Te lembra o quê? Ah, não sei. Não gosto desse estilo. Depende da idade da pessoa, né? É. Se for jovem, tudo bem. Ok, tudo bem. Eu não uso. Eu acho feio. Qual mensagem você passa, assim, com esse seu visual? Ah, eu acho legal. Eu acho que tá na moda. Eu acho que os jovens querem se vestir bem. Moda jovem, descontraída, mas que tem lá no fundo seus significados. E não é de hoje. Essa história das roupas rasgadas, por incrível que pareça, surgiu na Alemanha. Eram nobres que contratavam soldados mercenários para lutar por eles. E esses soldados foram lutar por determinados nobres e voltaram vitoriosos, porém, com as roupas rasgadas de guerra. A vitória foi tão comemorada que os próprios nobres começaram a rasgar as suas roupas. Nobres, como Henrique VIII, já usavam o veludo rasgado com a roupa branca aparecendo por baixo. Um sinal de prestígio pela vitória em uma batalha. Percebe-se as roupas do monarca inglês, todas cheias de furinhos e com aqueles tufinhos brancos, né? Os hippies foram os primeiros a rasgar a roupa para protestar, no caso, contra a guerra do Vietnã. Os punks também queriam protestar contra a rainha da Inglaterra, a falta de perspectiva. E se rasgaram todos. Para isso virar moda, bastou um estilista levar tudo das ruas para as passarelas. Não só existe o punk, aquele punk insatisfeito, um punk de fato histórico, de acordo com o contexto, e também vai existir o punk de boutique. Aquele que não está indo contra nada estabelecido, mas está se vestindo dessa maneira, porque é moda roupa rasgada, emendada com alfinete, e eu furo a minha pele também, coloco um alfinete no rosto e assim por diante. Daí para as lojas foi um pulo, a moda rasgada se popularizou rapidamente. E hoje é difícil encontrar uma confecção que não tenha pelo menos uma peça. Uma não. Várias. As roupas fazem sucesso, mesmo custando mais. Se bem que quem quer um visual destes, nem precisa gastar tanto. Se você quiser realmente fazer um ruído, dar uma desgastada nos seus jeans, você tem que ter uma lixa mais grossa, essas lixas de construção. Mas aí é só você pegar o jeans em casa, você vê mais ou menos onde são as marcas, e aí você dá uma lixada. Você vem lixando, que ele já vai dando uma desgastada, uma clareada. E aí, conforme você vai fazendo cada vez mais forte, ela vai pegando mais. E aí depois você põe na máquina, que ele vai dar todo esse ruidinho, toda essa característica do que vai ser usado agora no verão. Estou quase na moda, então? Está quase. Na verdade é só você chegar em casa, pegar uma lixa grossa, lixar um pouquinho mais e colocar para lavar, que amanhã, no dia seguinte, você já pode usar.